Oi trailerandos e trailerandas, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso canal, se você caiu de paraquedas, não conhece o nosso canal, nosso canal é um canal que fala sobre trailerismo, sobre viagens, sobre assuntos ligados ao mundo do trailer, do caravanismo, das viagens, não é isso? Isso. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa o seu joinha se você gostar, compartilha no seu WhatsApp aí para as pessoas. Tive o sininho para você não perder nenhum episódio. É isso aí. Então o assunto hoje é um assunto recorrente e que as pessoas, elas viram e me perguntam para a gente, estão sempre interessadas, que é trailer barato. Trailer, como é que eu faço para comprar um trailer e gastar pouco? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Em primeiro lugar, eu acho importante dizer o seguinte, barato é uma coisa muito relativa. Tem aquela história do barato que sai caro, você paga, mas não vale aquilo que paga. E um outro tipo de barato é aquele barato que você não tem dinheiro para comprar. Então, claro, dependendo do dinheiro que você tenha, das suas posses, uma coisa pode ser barata para você, cara para outra e vice-versa. Ou você compra alguma coisa que não vale aquilo que se paga. Então, acho que a primeira distinção que a gente tem que fazer, assim, quando a gente fala em barato, é muito relativo. Ah, mas isso não é barato, Ricardo. Então, depende, para alguns pode ser barato, para outros não. Então, essa é a primeira consideração que eu acho que a gente precisa ter esse distanciamento. Eu hoje dei uma olhada, antes de gravar, eu dei uma olhada no Mercado Livre e vi lá, trailers, trailers usados. Porque, claro, se a gente fala de coisa mais barata, a gente começa pensando em usado. Começa pensando em usado. E, assim, você tem anúncio a partir de 20 mil reais de trailers que não estão prontos para serem usados. Então, trailers que foram usados, é, trailers que foram usados como lanchonete, como escritório, trailers que não estão acabados. E a coisa vai subindo, a partir de 30 mil reais, você já acha alguma coisa que, teoricamente, dá para usar. Mas é aí que a gente vai conversar sobre isso, teoricamente. Bom, uma coisa que eu acho interessante a gente falar é o seguinte, é... Você quer entrar para o mundo do trailer, você não precisa necessariamente entrar já comprando o trailer. A gente acampou muito tempo, não é? Pois é. Fala um pouco sobre o tempo de acampamento. Então, a gente saía para ir para a caverna, para ir para escalar, tudo, e a gente levava a barraca. Ah, muito antes. Você era criança, a gente nos conhecia. Ah, sim. Aí é com os nossos pais, né? Nossos pais eram bem aventureiros, né? E a gente saía dentro de uma fusquinha, aquelas barracas gigantes que ocupavam a metade do fusca. Lona, né? Uns canos, que eram só um saco de cano, precisavam de dois para carregar. Exatamente. E assim a gente acampava, né? Com família, né? Era pai, mãe. No meu caso, eram só dois irmãos, né? Na época. A minha irmã veio depois, mas aí a gente não acampava mais. E levava tudo. Boneca, ursinho, tudo. É, no meu caso, foi a mesma coisa. Meus pais acampavam. Década de... final de 60, década de 70, né? Que quando o caravanismo, o campismo estava em alta, o Campiclo do Brasil, essas coisas. Mas as barracas, os materiais, as tecnologias eram muito ruins, né? Então, não desenvolvidas. Então, realmente, as barracas eram aquelas barracas de lona canadense, aquela coisa pesada, era um saco só de cano, demorava muito tempo para montar. Era uma coisa grotesca, se você comparar com o que tem hoje em dia. Hoje em dia você vai na década, tem umas que você joga para cima da caia armada. Exatamente. Dois two seconds, chama, né? E realmente leva two seconds para montar. Entendeu? O tempo é encher os espeques no chão. Isso. Então, assim, se você nunca entrou nesse mundo, começa com uma barraca, que é um negócio bastante interessante para você ver se você curte. Existem muitos casais que um quer, o outro não quer, um vai curtir, o outro não vai curtir. Tem criança, a criança às vezes vai gostar, não vai gostar, se tem dúvida. Vai indo, vai conhecendo, dentro do campo você vai conhecer, você vai vendo pessoas, vai vendo trailers, vai convivendo com esse tipo de mundo e você vai se introduzir e vai começar. É difícil a pessoa do zero falar assim, ah, eu quero, vou comprar um trailer. A probabilidade de você comprar coisa errada é muito grande, né? A nossa experiência é uma experiência, eu vou falar mais para frente, a gente vai falar mais para frente, com barco. Então, quando a gente começou a velejar, a gente começou a ir atrás de barco usado para comprar e a gente viu tudo, né? Barco podre, barco caríssimo pelo que era, barco que precisou ser reformado, barco que estava quase afundando, barcos novos, caríssimos, que a gente nunca vai ter dinheiro para comprar, não tinha na época e não vai ter hoje. Então, é um mundo específico que você precisa ir conhecendo devagar. É, você vai aprendendo os detalhes, vai aprendendo o que você tem que olhar, o que você tem que observar e aí você já fica mais esperto. Qual é a necessidade, né? Que a gente vai falar mais para frente, mas qual é a sua especial necessidade? Olha só olhar o que é legal para o outro e querer um igual e para você, às vezes, não vai atender, vai ser exagero, vai ser pouco. Então, uma outra dica é alugar. Existem uma série de empresas que alugam trailers, você precisa ter o engate no carro, mas você pode, de repente, arrumar ou um carro emprestado que tem o engate. E o motorhome também, né? E o motorhome também. Então, se você está na dúvida, ah, o que eu gosto mais, o que é mais legal para a minha família, experimenta um, experimenta o outro. Você pode alugar e pode experimentar. Mas eu conselho assim, começa com barraca, né? Bom, resolvi, ah, eu quero, realmente, eu quero um trailer. Eu já decidi, eu já campo, onde é que eu procuro, onde é que eu acho? Ó, Mercado Livre, Facebook, YouTube, tem muitos anúncios, vira e mexe aparece. No Facebook tem grupos que reúnem essas pessoas, é só você entrar lá, procurar, é fácil de entrar. Há muitos deles, a entrada é imediata, você não precisa pedir, deve ser aprovado. O Mercado Livre está cheio de anúncios, vira e mexe aparece. Começa a fuçar, começa a olhar nos detalhes, nas fotos. Entra em contato, faz pergunta, né? Começa a... É, o pessoal adora responder, né? As perguntas, se você tiver dúvida, o pessoal sempre é receptivo, né? É. Agora, vai comprar um trailer usado? Se prepare para fuçar muito, viajar muito, é que nem carro. Você liga, como é que está? Está lindo, maravilhoso, está para entrar e usar. Aí você chega lá, é uma bagaceira. É normal, acontece, acontece. Então, você tem que estar preparado para entrar e falar, ah, tá, obrigado, já vi, vem e bora. Né? Especular e tal. E aí, vai ter uma questão de um pouco de sorte, mas muito do seu conhecimento e do seu olhar clínico. Então, por isso que é difícil começar comprando logo de cara, sem conhecer o mundo do trailerismo. Porque você pode ser enganado, aliviado. Outro dia tinha uma lista de WhatsApp, né? Um cara reclamando que ele foi até o Heiko Sparta, outro estado, viajou, não sei quantos mil quilômetros, olhou, comprou, chegou aqui, trouxe de volta, foi dar uma mexida lá para um armário, sei lá, que o trailer estava podre, completamente podre. E levou mais de um ano para lá, mas ele não conseguiu ainda, né? É, não terminou ainda. De reforma. Então, isso é fácil de entender, pelo seguinte, o trailer, ele normalmente é composto de quê? Um chassi, que é os mais antigos e alguns novos. Aço tubular soldado, não tem como fugir muito disso. Alguns tem alumínio, alguns mais tecnológico e tal, mas é uma estrutura soldada, na qual você vai também ter um sistema de suspensão, onde fica lá, né, ou mola, ou mola de coitado, ou outro tipo de feixe, as rodas e o freio, o sistema de freio. Você imagina um mecanismo desse, que está rodando, ou parado, ou sendo usado, ou chacoalhando, ou apodrecendo num quintal, desde 1970 e alguma coisa. Como é que isso vai estar hoje? Em cima disso, você tem a parte de estrutura, que nos mais antigos é tudo madeira, é um sanduíche madeirite, com uma casca de uma coisa bonita, um revestimento, que pode ter sido repintado, ou adesivado, ou ainda ser o original, mas é madeira. Então, uma infiltração que está lá há 20 anos, tomando chuva, e que está entrando lá nesse sanduíche, vai apodrecer tudo por dentro. Não tem milagre. Então, muitas vezes acontece da pessoa ir lá, iludida, olhar, comprar um chassi meia boca, que no final das contas não vai te dar segurança, vai desmanchar na primeira lombada, ou é perigoso, pode ocorrer um acidente muito grave, e é a sua família que vai estar lá dentro. E tem que reformar ele inteiro, do chassi para cima. E muitas vezes, todo sistema de suspensão, de rodas, de freio, de engate. Some-se a isso a evolução da tecnologia, né? Porque os mais antigos, obviamente, eles têm a tecnologia muito primitiva, né? Comparada com o que a gente tem hoje. Então, assim, o que seria interessante é a pessoa entender um pouco do que que é, mas se preparar para, assim, entrar com lanterna, deitar embaixo, dar uma olhada, levar o mecânico, por exemplo, para ver essa parte de suspensão. Porque a parte de suspensão de roda, qualquer mecânico que entenda de carro, entenda disso. O cara se enfia lá embaixo, né? E vai olhar e falar, não, meu amigo, isso aqui está condenado. Você vai ter que reformar tudo isso aqui. Olha, essas soldas aqui, tem uma solda trincada. Isso aqui foi refeito. Isso aqui não é seguro. Isso aqui você vai precisar trocar. No mínimo, nessa parte estrutural, né? E eu acho que, assim, eventualmente, vale o investimento. No mundo da náutica, existem pessoas especializadas, que você está interessado em comprar um marco usado, você paga para o cara, o cara vai lá e faz uma avaliação para você. E aí você tem um laudo que o cara te passa, e fala, olha, se você comprar isso, você ainda vai precisar fazer isso, 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 isso. E aí você pode cotar no mercado, ou alguns até já te dão mais ou menos uma cotação, você vai gastar mais isso para fazer essa reforma. Eu acredito que no trailer não deva ser difícil achar um profissional desse. Se não houver um profissional desse, você pode achar alguém com experiência em determinadas áreas para ir lá e te fazer um orçamento e te fazer um olhar técnico, né? Para dizer a você, olha, você vai ter que gastar no mínimo isso, 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 para reformar isso aqui. Existem alguns macetes do tipo mancha de infiltração, aquelas manchas que ficam quando escorre a água, mais escura, esse tipo de coisa. É, abaulados, né? Em geral, porque como era madeirite, se tiver uma irregularidade assim... Deu uma estufada, a parte que está fazendo um barulho esquisito quando você bate, ou abrir, tirar a gaveta, olhar no fundo, abrir armário, olhar lá atrás, ver a firmeza daquilo, como é que está, se está condenado ou não. E aí você pode fazer uma contra-oferta ou fugir da coisa, né? Mas é, eu acho que assim, você comprar ou usar e pensar em reforma, existem dois vieses aí nessa conversa. Você pode achar uma boa oferta, fazer uma boa reforma e ficar com um trailer reformado bom, porque não existe só trailer velho e podre, existem trailers menos antigos ou mais bem cuidados e em estados mais razoáveis. Ou você pode comprar alguma coisa e ter que realmente não aproveitar quase nada e partir do zero. E aí dificilmente vai valer a pena você comprar, porque se você comprar um trailer de 20, 25 mil reais e tiver que aproveitar só o chassi, você manda fazer o chassi que você não vai gastar 25 mil reais. Você constrói aos poucos. Então, reformar ou construir são coisas que também passam pelo seguinte, você sabe, você tem alguma experiência nisso? Você entende alguma? Tem habilidade, né? É, habilidade, como você vai pagar para profissionais fazerem. Isso também tem que entrar no seu orçamento e no seu tempo de vida, no seu plano de vida. Mais uma vez, a gente já teve o barco que a gente comprou, usado, precisando de muita, fazer muita coisa. Nós passamos muito tempo, né? Mais tempo fazendo coisa do que... Então, a gente acabou combinando no final que era um fim de semana para trabalhar e um fim de semana para velejar. E a gente ficou um fim de semana trabalhando e um fim de semana velejando. Muito tempo, muito tempo. Quando a gente vendeu o barco, ainda tinha coisinhas para fazer. E são coisas, assim, que eu não tinha... Eu fui fazer um curso de fibra de vidro para poder aprender a fazer, mexer com fibra de vidro, para poder mexer no meu próprio barco. O pai da Diana, que na época era vivo e era mecânico de mão cheia, ajudou a cuidar do motor e ajudou, dava as dicas, a gente levava ele lá e ele ajudava, ele desmontava, ele montava, ele fazia e tal. Mas levava ele para passear também. Ele levava, passear. Porque aí é muita sacanagem. Então, assim, você precisa ter isso em mente. Não é para qualquer um. Construir ou reformar, não é para qualquer pessoa que não tenha esse tipo de desejo, que curta fazer isso. A gente conhece, conheceu, inclusive, muitas pessoas que não curtiam velejar, elas curtiam ficar no barco, cutucando, cutucando, passaram a vida reformando e cutucando e fazendo e mexendo e o barco me indo maravilhoso. O cara não saía para ir daqui e ali. Mas ele curtia fazer aquilo, ótimo, beleza. Então, assim, se você não tiver esse tipo de habilidade, se você não curtir fazer isso, se não for parte dos seus planos, essa reforma, um longo período de reforma, porque essas reformas são sempre longas, você imagina assim, vou fazer, vou reformar, vou refazer o banheiro, a parede, o revestimento, o encanamento, o aquecedor, a pia, é cada coisa dessa, vai pôr, vai colar, vai lixar, vai revestir, são muitos e muitos dias. Fora que o dia reforma não abate com o dia normal. A pessoa trabalha, pode ser aposentado, pode ter habilidade, pode ficar em cima daquilo diariamente, beleza, mas o cara trabalha, só tem o fim de semana, ele vai se esfalfar, vai ficar quantos fins de semana para fazer um banheiro, para reformar um banheiro, se a estrutura estiver razoável. Então assim, é muito tempo, muito trabalho, e acaba, não sei se acaba compensando, do que você se planejar, e falar assim, não, eu vou abrir uma aplicação, eu daqui a três anos, daqui a cinco anos, daqui a quatro anos, eu vou colocando tanto e tanto e tanto em uma aplicação, e aí daqui a esse tempo, eu vou atrás de um trailer, que caiba dentro desse universo, enquanto isso, eu vou acompanhando, vou vendo, vou alugando, vou convivendo, vou aprendendo sobre. Então, essa é uma dica aí. Bom, você pode, então, contratar um profissional que te ajude a avaliar, eu acho que essa é uma dica preciosa, importante, se eu for um cara que já tenha feito isso, um cara que entenda bastante, você pode negociar com ele, um dia de passeio, de você, cadastra os seus anúncios, os locais, os trailers que te interessam, você pede foto, pede informação para a pessoa, depois você, para o cara que vai vender, aí você vai atrás de alguém que entenda, e propõe para ele, ó, vamos comigo até lá, eu te pago tanto, uma diária aí de trabalho, eu te levo até lá, a gente pode se hospedar, não sei aonde, eu te pago refeição, se for amigo, você paga uma cerveja, mas é importante que essa pessoa vá com um olhar clínico, que entenda disso, e esse investimento vale muito a pena, porque qualquer dinheiro que o cara te cobre, que você ache caro, vai ser um dinheiro bem investido, que você não vai depois gastar em 10 ou 20 vezes mais, porque você comprou um negócio podre, que você vai desmanchar ele inteiro, e vai ter que refazer, e vai gastar muito mais. Outra opção de comprar usado, é em loja mesmo, porque essas lojas que vendem os trailers novos, elas geralmente, quando o pessoal quer fazer um upgrade, ou coisa assim, eles pegam o trailer usado, eles não reformaram, e acabam vendendo também, então, nesse ponto, é legal, porque essas lojas, geralmente, tem oficina, eles fazem a reforma, e eles vão te dar uma garantia, qualquer coisa, você volta lá e fala, escuta. Exato. A gente viu já, em oficinas, o cara abre o trailer, abre um turiscar da década de 70, e quando ele tira o revestimento, aquilo sai até gato ali dentro, entendeu? Ele está desmanchado, não tem como arrumar aquilo, vai ter que reconstruir. Então, realmente, se você for numa loja, que já reformou, isso eu estou falando, em termos de trailer, bem antigo, porque isso que você falou, são seminovos, tem muita gente que troca, os Winneberg, por exemplo, vira e mexe, tem, o cara comprou um, usou, seis meses depois, ele fala, que era o maior, ele vai lá, e dá a troca, e chega, ou então, ele oferece um grupo, ou na própria internet, e o trailer, o cara está novo, um trailer com seis meses de uso, é um trailer zero praticamente, a não ser que o cara tenha ido para o Paris Dakar. Bom, se você resolveu que vai comprar o trailer, que vai fazer a reforma, que você quer, e você não tem habilidade, o conselho que eu dou é o seguinte, contrata um profissional para cada tarefa, foge desses, faz tudo, a não ser que você vá numa oficina especializada, numa empresa especializada, porque lá eles têm vários profissionais, cada um vai cuidar de um setor, mas se você for administrar a sua obra, no seu trailer, na sua reforma, madeira é um cara, elétrica é outro cara, hidráulica é outro cara, porque um entende de uma coisa, o outro é de outra, esse cara que é especialista em elétrica, e se ele for realmente um bom especialista, ele tem um preço de mercado, ele vai te dizer como ele cobra, você vai poder comparar com outro bom profissional de mercado, você vai ter um orçamento prévio, e você vai ter uma reforma digna de um profissional, a gente fez isso no nosso veleiro que a gente teve, no último veleiro que a gente teve, instalamos placa solar, antes a gente instalou geladeira, foram dois profissionais diferentes, dois especialistas, e eles chegaram e disseram para a gente, olha, tanto um quanto o outro, o serviço vai ser isso, 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 eu cobro assim, assim, assado, um deles cobrava por hora, eu vou te cobrar no mínimo tanto, mas eu vou demorar mais, provavelmente, então é tantos dias, eu vou trabalhar tantas horas por dia, vai ficar nesse tal, lá, e a gente até ficou junto, né, tanto no um quanto no outro, eu estava lá junto, acompanhei o trabalho, vi que era realmente, primeiro, o cara fez muito bem feito, segundo, estava entendendo do que estava fazendo, o resultado final ficou excelente, e o preço foi justo, foi previamente combinado, não ter aqueles papos de, ah, não, você me dá tanto para eu começar, depois, sabe, aqueles prestadores de serviço, que no final, acaba saindo, você nem confia, quando o cara vem com muita conversa, você... E é melhor desconfiar. É, melhor desconfiar. E a outra coisa é a seguinte, isso vale com alguma reticência, com um determinado cuidado, mas não espera chegar o ideal na sua frente, para você entrar no mundo do treleirismo. Toma logo a sua decisão e parte, lógico, você não toma cuidado para não entrar numa roubada, mas assim, não fica esperando, ah, porque eu quero aquele que tem cinco quartos, cama redonda, espelho do teto, e uma banheira de hidromassagem, e que tenha mil salamaleques, e que tenha um show de luzes de LED, coordenado com o som, que não sei o que, porque aí você vai ficar a vida inteira atrás, e não vai curtir. E a vida passa bem rapidinho. Então, nunca teve experiência? Começa com uma barraca. vai atrás, acampa, vê se a família acompanha, se é isso que você realmente quer, se você curte o ambiente do camping, se você curte o ambiente de viajar, esse tipo de mundo. Decidiu que vai atrás de um trailer? Aluga, acha um amigo aí que tenha, peça para dar uma olhada, fuça, conheça os modelos que estão no mercado, conheça os tipos de trailer, o tamanho que eles têm, veja se se adapta ao seu estilo, se você cabe na cama, se você curte tomar um banho na banheira de trailer. É, e outra dica, não tenha os olhos maiores do que o estômago, porque às vezes a gente acha que não, porque eu queria um enorme assim, mas no fim você nem vai usar tudo isso, Então, precisa dimensionar muito bem o que você realmente precisa e ir atrás disso. É, eu acho que é importante, isso a gente aprendeu muito, a gente viu muito, com o pessoal de vela, no tempo de veleiro. Então assim, o cara, ah, porque eu quero, porque aí pá, e aí comprou um super, hiper, ultra veleiro, e aí não usa, não tem tempo de usar. Ficava na marina, amarrado, ele pagando marina, marinheiro, ia lá de vez em nunca, ia até uma ilha que ficava ali a cinco quilômetros para frente, voltava, só que ele comprou um veleiro para dar volta ao mundo, gastou os tubos, enterrou o dinheiro lá e não usou, na verdade, não usa, não tinha. Então assim, é o que cabe no seu orçamento, mas é o que cabe na sua vida, dentro da sua necessidade. É, porque a gente quando foi ver o trailer, também nós ficamos babando nos trailers que tinha lá, umas coisas, nossa, porque o slide abre, porque a sala fica enorme, porque olha, porque dá para seis, dá para quatro, aí eu olhei para a Diana para dizer, mas a Helena, daqui a pouco não vem mais. e estamos só nós dois, para que a gente vai ter um negócio gigante desse aí? Então, o que cabe no nosso universo é esse que a gente tem hoje, se por acaso, mais para frente, a gente achar, a gente até pode pensar em trocar, mas no momento não. Então acho que essa é uma decisão importante, você ver que tipo de uso você vai ter. Ah, eu vou viajar pelo mundo, é um tipo de trailer, é um tipo de uso. Ah, eu vou fazer uma longa viagem pelo Brasil durante X meses, é um outro tipo de uso. Ah, eu vou sair todo fim de semana, pelo menos uma vez ou duas por mês, é um outro tipo de uso. Ah, eu só vou viajar de férias. Ah, eu vou levar meu filho sempre, meus filhos, eu tenho um, eu tenho dois, que idade eles têm, até que idade eles vão acompanhar. Será que eles vão, que investimento você vai fazer durante esse período de tempo, que uso você vai fazer? Essas são decisões importantes, são reflexões importantes que vão direcionar o tipo de compra que você vai poder fazer. Algo mais? É isso aí. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, a gente vai ter um prazer imenso em responder, bater papo com vocês. Se você tiver alguma dica também, se você tiver algum palpite, quiser deixar aí, deixa. os outros inscritos, as pessoas que assistem, elas também leem os comentários, às vezes o comentário que você deixa pode servir de dica para alguma pessoa, então é legal a sua participação. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê freglerando por aí. Tchau! 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 Tchau!